Eu sou a Eva, estou na paróquia desde 2006, no movimento da mãe peregrina de Schoenstatt, desde 2012. Eu vim de outra paróquia, já onde eu atuava neste movimento que tanto amo. Temos atualmente cinco capelinhas que visitam quase 150 famílias, uma de enfermos para visitar os enfermos da comunidade. Desde o início da pandemia, ela parou de visitar as famílias para evitar a contaminação. E aí tem sido um grande desafio encontrar a maneira para que as famílias se mantenham próximas e não fiquem sem as orações, sem missas e que não se distanciem. Nós temos procurado participar de todas as atividades que o santuário nos propõe, do jubileu de ouro, da coroação de Nossa Senhora, das orações do confio. Sempre no terceiro domingo do mês, fazemos o terço, pelas intenções das famílias, e em seguida a missa com a renovação da Aliança de Amor. Vamos sempre nos esmerando, procurando fazer o melhor, à medida do nosso possível. Apesar de tudo isso, nem sempre as famílias conseguem acompanhar, porque não estão habituadas com as mídias. Algumas não têm WhatsApp, enfim, existem muitas dificuldades. Mas, ainda assim, para aqueles que têm, nós criamos um grupo de WhatsApp para ser o canal da comunicação, exclusivo para as mensagens que o santuário nos propõe, que chegue até as famílias. Então, até que tudo isso volte ao normal, nós vamos caminhando assim, até o final do ano, provavelmente no começo do ano que vem, volte tudo a circular. Então, vamos torcer para isso, confiar, como diz o Padre Kentney, um servo de Maria jamais perecerá. Um grande abraço. Um grande abraço.